Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos aqui para mais um vídeo Recentemente tivemos aí o teaser do Dragon Age Vanguard, né? Que era... Dread... Dread... esqueci o nome agora, Dread Wolf, mudou de nome E o Vanguard aí recebeu um teaser mostrando um pouquinho do game, da gameplay E a gente vai ter amanhã, né? No dia 11, a gente vai ter uma gameplay mesmo do jogo, né? Fora do teaser ali, do Dragon Age Vanguard, né? O que eu estou muito curioso para ver E assim, Dragon Age eu jogo desde o Orange, joguei todos... E essa é a diferença de um fã para um fã boy O Dragon Age eu jogo desde o Orange, né? E eu estava bem animado para ver o Dread Wolf Mas aparentemente ele decepcionou muitas pessoas com esse teaser E a gente vai comentar sobre isso aqui, tá? Então antes de mais nada, deixe seu likezão, se inscreva aí no canal Clica aqui na descrição para você concorrer ao Playstation 5 e vamos comentar sobre isso aqui Então, o que acontece? E aparentemente, né? Aparentemente não, né? A galera, no geral, muitos não gostaram do estilo artístico visual do Dragon Age Quando a gente assistiu ao vivo ontem, a qualidade da live estava bem ruimzinha Eu não notei tanto Só que quando eu fui assistir esse trailer em 4K Cara, realmente, assim, não é algo que eu vou deixar de jogar Mas é um estilo artístico que... Vamos lá, vamos ver o trailer aqui? Não vamos ver o trailer todo, não Vamos ver, só para vocês entenderem o que eu estou falando primeiramente Bem, a primeira coisa que a gente pode notar nesse trailer aqui, né? É o dislike, né? A gente consegue ver, cara, 95k de dislike versus 25.000 Então a gente teve uma recepção bem negativa pela maioria dos jogadores em relação ao jogo A primeira coisa é que o jogo está rolando dentro, né? Não todas as imagens vão aparecer no jogo, mas está rolando dentro da game engine, né? Da engine do game aí Então vamos dar uma olhada O que o pessoal está criticando mesmo é o estilo visual dos personagens Tem momentos que eu não senti tanto aqui O Harry está normal, aparentemente, né? Mas você vê que ele está um jogo indo mais para o cartoon E indo mais para o Fortnite Que é o que muita gente está chamando Falando, pedi Dragon Age e recebi Fortnite E aqui a gente consegue notar mais um pouquinho nesses momentos, ó A personagem, o estilo dos personagens Ele realmente relembra um pouco os personagens retirados de Fortnite Eu acho que esse aqui é o momento que mais eu noto isso Porque tem momentos do jogo, desse teaser, que eu não sinto tanto, tá? Mas aqui parece bastante Ó, esse personagem, ele girando, ele realmente lembra um pouco o estilo de Fortnite Os gráficos do jogo estão muito bonitos Estão muito detalhados, como a gente consegue ver aqui, tá? E aqui, esses dois personagens aqui, ó Esse personagem, eu achei que era na outra parte Nessa parte aqui, que é esse necromante, acho que é o necromante, né? Olha o estilo dele Ele tem muita cara de um personagem que dá pra você jogar diretamente pra um Fortnite O estilo aqui, a gente consegue ver muito do estilo Ficou muito cartunizado do game, tá? Que é o Emeridge Tá? Então assim O jogo Tá bonito, tem detalhes, né? Os cenários estão bonitos ali Só que alguns personagens Aqui, ó, aqui por exemplo Esse aqui não me parece um personagem de Fortnite, olhando assim Mas aqueles outros personagens parecem Pelo menos pra mim aqui não pareceu Então assim É estranho O Dragon Age, guys Ele não tem um estilo artístico 100% definido Se você for pegar o Dragon Age Inquisition E... O Dragon Age Orange O Dragon Age Orange, ele é mais... Eu acho ele mais dark ali O Inquisition, ele já começa a ficar um pouco cartunesco Ó, se você for olhar aqui Você vê que os personagens Eles não eram esse estilo Fortnite, né? Porque nem eram muito um gênero da época Mas eles tem um desenho meio... Não é realista Ele é um pouquinho... Parece um pouquinho massinha, ó Ele parece um pouquinho massinha de modelar Ele é bem liso As texturas são bem lisas, brilhosas É o estilo do terceiro Do Dragon Age Inquisition Então eles mudam um pouco de estilo E eles decidiram mudar esse estilo Agora aqui pro Vanguard Ficando nesse ponto Mas eu entendo 100% a reclamação da galera E não é um estilo que eu gosto tanto E isso tá me dando uma vibe muito Do que aconteceu com o Saints Row E claro que a gente tem bastante das pessoas Reclamando do game no geral Tem uns comentários que eu achei bem engraçados aqui Foi por isso que o Duncan faleceu O Solas estava correto Porque não jogou o personagem do Inquisition É muito dolorido viver no mundo desse jeito Nós fomos de Dragon Age pra Imagine Dragons Não fique triste porque o Dragon Age acabou Fique feliz porque isso existe Acho que isso aqui... Porque tem já um comentário positivo, enfim Enfim, são vários comentários aqui Como isso foi de Dark Fantasy Para um cartoon de sábado Exagerado porque o Inquisition já era meio assim Já estava indo meio pelo esse lado Algumas pessoas aqui falando Ah, é pegadinha de primeiro de abril Os desenvolvedores... Vocês não gostam de celulares? Eu acho que foi isso que eu entendi Tem muita gente falando que parecia um jogo mobile Enfim, tem muita gente reclamando Do visual do Varric Que tá perguntando se tem certeza se isso é Dark Fantasy Chamando do estilo jogo do esquadrão Então basicamente muitos não gostam O pessoal zoando Que foi o Dragon Age Inquisition Falou que isso não é Dragon Age Que mudou o estilo artístico E os Dragon Ages Oranges Do Orange falou a primeira vez Porque isso aconteceu no Dragon Age Inquisition Então é algo que aconteceu lá E agora é isso O jogo teve essas mudanças Bem, o que eu acho disso? Eu não curto muito esse estilo gráfico Fortnite Parece que muitos jogos na indústria Eles se forçam a ir pra esse estilo É diferente do meu ponto de vista Se fosse assim Ah, a gente mudou um pouquinho o estilo do jogo Porque a gente quis E não porque a gente tá mudando o estilo do jogo Porque a gente tá indo numa onda Sabe? É diferente É diferente quando o cara tá mudando Ah, porque a gente às vezes muda A gente altera o estilo Faz um negócio diferente Mas aqui eles parecem que tá indo Pra cumprir uma medida ali De ser igual De ser algo Ah, é popular Entre os jovens Vamos fazer isso aqui Não me parece algo assim Autêntico Parece algo forçado Pra tentar atingir um público maior E esse é o clássico Aquele efeito que acontece de oposto Você vai tentar acertar um público maior E você no fim Não vai acertar ninguém E a gente acabou de ver isso Não faz muito tempo Com o Saints Row Que tentou ir pra esse estilo Tudo bem que o Saints Row Não era só o problema dele O estilo O jogo em si era bem porcaria mesmo, né? Mas a gente vê isso É um jogo tentando agradar todo mundo E esquece dos fãs de longa data Mano Quando O pessoal que joga Fortnite, velho Assim Eu vou pegar até pela idade do meu filho Na época Dragon Age Inquisition Tava nascendo Nem tinha nascido, mano Essa galera Tudo bem que tem gente mais velha Que joga Fortnite Mas essa galera mais jovem De até 15 anos, mano Mal tinha nascido Quando existia o Dragon Age Inquisition Dragon Age Inquisition de 2014 Faz 10 anos que saiu esse negócio 2014, 2015 Faz 10 anos Então assim Essa galera tinha 4, 5 anos Por que que você não mira Nos seus fãs de longa data? Dificilmente você vai conseguir acertar A galera de 15 anos com o Dragon Age Primeiro Que é um jogo Que é uma continuação Basicamente direta do Inquisition Isso já vai Mear parte da galera Que já é velha E não jogava lá Tudo bem que eu acho Que vai ter explicações Vai ter ali coisas Que vão tentar agariar os players Que não jogaram na época Porque passou muito tempo Mas pode não acontecer Pode ser um negócio Meio Alan Wake Ficou o tempão Sem sair Quando saiu É isso Entenda a história Então Pode acontecer algo desse tipo também Então assim Não tem um porquê Ir pra esse estilo artístico Mantinha o Dragon Age Inquisition Ou voltava pro Orange Faz um negócio mais Dark Fantasy Ali né No estilo legal Não precisa ir pro negócio Fortnite Não precisa parecer Nem todo jogo tem que parecer Fortnite Tem desenvolvedor que não entende isso Eu não entendo porquê Que todo jogo tem que ser igual Fortnite Claro Eu não vou deixar de jogar Dragon Age Por causa de grafio Fortnite O cara eu tô muito curioso Pra ver como é que vai ser Tô muito curioso pra ver a gameplay No dia 11 É um jogo que é uma franquia Que eu gosto pra caraca Então é óbvio que eu vou dar uma chance Mas eu entendo perfeitamente O cara que não é tão fã Assim Vou olhar pra ele e falar Mano Isso aqui parece um Fortnitezão E me parece Que vai ser genérico Às vezes não é Não vai ser Porque Pelo menos a Bioware Faz bons jogos Boas narrativas Teve seus olhos e baixos Mas ele aparenta ser E aí você afasta Mais do que você atrai jogadores Porque é um jogo Que vai atrair uma audiência Mais madura Então Cara É complicado esse tipo de decisão Vamos ver como é que tá a gameplay Óbvio que a gente tá baseando aqui Pelo trailer Mas eu não acredito que isso vai mudar Tanto daqui Pra gameplay É capturado dentro do jogo Isso aqui Dentro da End Eles não iriam apresentar um vídeo Igual Fortnite O jogo vai lá E é um Dark Fantasy Totalmente realista É óbvio que isso não vai acontecer É óbvio que ele vai manter Essa mesma linha Que é o que a gente vê Mas É isso mano É isso Basicamente né É É meio complicado A gente tem bastante gente Não gostando do jogo E isso pode ser um marketing Bem negativo pro game E as vezes ele ser um jogo bom Por causa de uma decisão artística De que tem que ser Fortnite Eu não entendo essas paradas É meio triste né Mas enfim Eu já tô animado com o jogo Vamos ver Amanhã A gente deve até fazer live aqui Pra gente dar uma olhadinha Nesse trailer E vamos ver como é que tá Aí tá E é isso Pô Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo grande abraço Um beijo pô Até a próxima Tchau tchau Tchau